Tô vivendo no mundo da lua Mas minha vida continua Mesmo com todos os problemas Só mais um maloqueiro na luta Cada um faz a sua Siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que eu Só tô na captura da de cem Através desse dom que Deus me deu Falador, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e grau Transalp sem placa na quebrada Falador, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e tchau Transalp sem placa na quebrada Pois é inspiração pras molecada Satisfação, porta-voz das quebrada E vê que vem Falador, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e grau Transalp sem placa na quebrada Tô vivendo no mundo da lua Mas minha vida continua Mesmo com todos os problemas Só mais um maloqueiro na luta Cada um faz a sua Siga seu dilema Eu não sou melhor do que ninguém E ninguém é melhor do que eu Só tô na captura da de cem Através desse dom que Deus me deu Falador, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e grau Transalp sem placa na quebrada Falador, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e tchau Transalp sem placa na quebrada Nós é inspiração pras molecada Satisfação, porta-voz das quebrada E vê que vem Falador, passa mal Mas com nós eles não manada E é só bololo e grau Transalp sem placa na quebrada E é só bololo e grau Transalp sem placa na quebrada